eu estou começando esse blog aqui de um jeito mais diferente já mostrando o meu almoço que eu estou começando a a filmar aqui pra vocês agora que já talvez já pronto já o feijão e é que eu tô fazendo essa linguiça de um jeitinho diferente ela tá temperadinha aqui eu coloquei cebola com botei esse temperinho aí vermelhinho é colorau só que é defumado é que chama de páprica né coloquei pimentão e uma pitadinha de orégano e eu vou esperar e ficar pronto quando todo o almoço ficar pronto aí eu mostro pra vocês tá bom e onde saiu tanta água que esse negócio aqui tá demorando secar viu ó tá bonito hein aí aqui eu vou refogar aqui um temperinho pra fazer um ensalpadinho de minhaminho coloquei a cebola agora eu vou colocar o minhaminho aqui dentro agora eu vou colocar ó ó vou mexer e aí aqui eu vou usar um pouquinho desse temperinho aqui lemo pepe um pouco só uma pitadinha desse aqui um pouquinho desse aqui do couro pronto agora mexer vou colocar água pra ficar um caldinho vou comer essa saladinha de alface e tomate vou colocar uma pitadinha de sal e um pouquinho de azeite e daqui a pouco eu mostro mais aqui como ficou minha comida essa daqui foi a linguiça temperada aqui é unhaminho eu fiz um sapadinho aqui é manga vou comer hoje com manga eu sempre como com banana e aqui é a minha saladinha então esse é o meu almoço de hoje já fez aqui as marmitas do menino dos meninos aqui gente quando eu falar as marmitas dos meninos eu tô me referindo a joão vitor ea benigno o joão vitor é o filho de benigno um dos que benigno tem dois filhos é só que eu não mora aqui tá passando o tempo com a avó e breve eles vão aparecer aqui no canal tá bom que as marmitas deles que eu chamo ele de crianças e agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu mostro mais ali no fogo aquela panela solitária é uma carne com quiabo que eu vou colocar em outro vídeo aí para você estar assistindo com mais detalhes tá bom eu vou colocar carne moída com quiabo na marmita dos meninos e aí gente voltei tomada banho vou ter que um brinco só não passei batom benigno chega já e também então eu vou fazer café só lembrando que eu comecei esse blog de hoje meio dia aí eu mostrei o almoço né comecei mostrando o almoço aí um pouquinho para vocês depois eu não filmei mais e e agora eu tô retornando para finalizar o vídeo fazendo um cafezinho e vou filmar um pouquinho mais da noite tá bom aí fica aí né que eu vou filmar o café agora e um pouquinho da noite antes de dormir tá bom vamos lá tá bom vamos lá para o meu café vou pegar aqui as coisas de fazer o café botar aqui a água na caneca e o café na caneca e o vídeo que segue e aí e aí Eu passei aqui um batonzinho, o Benigno chegou e eu vou mostrar, tá? Lindo, chegou tão cansado que não teve nem a disposição de tirar a máscara, não foi? Deu um norcego na máscara? Chegou cansado, lindo? Chegou cansado. É? Chegou igual um bode? Não, igual. Tá igual um bode? Não. Olha pra cá pros seus fãs. Não. Tô suado. Ah, pros seus fãs? Eu fã. Mas você chegou do trabalho agora. O fã tá suado. Seus fãs mineiros? Eu tô suado. Tem gente que vem aqui só pra te ver. É? É. Quem? Ah, seus fãs. Meus fãs clubes? É, vai olhar não pros seus fãs? Vou dar só uma tostão de olhada. Vai? Dê 10 centavos de olhada. Fazer igual você é bonitinho. Vou dar só um tostão. 10 centavos de olhada. Vou dar só um tostão. Gostei. Só um tostão. É isso aí. Tá cansado. Só um tostão. Tem que tirar aquelas... Ainda tá cansado. Tem que tirar as cangas. Chegou do trabalho de bicicleta, foi? Foi. Bicicleta. Creta, 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 creta. Aqui, ó. Quando eu falo a marmita das crianças, são essas crianças aí, ó. Crianças? Aí, aí, João Vitor, filho mais velho. Desse daí, bonitão de camisa preta. Apesar, pô, a gente tá de preto, né? Ó. Vai, tudo de preto. Vai aí, ó, mexerica. Vai. Vai, continua. Tem mais mexerica. É, e ainda tem outra criança na casa da avó. Depois ele aparece aqui. Às vezes. Tá bom. Deixa... Deixa lindo... Ah, deixa... Deixa lindo desarrumar aí. Aqui, tem janta pra ele aí. Veja, aqui aí. Trouxe minha mexerica doce? Docinha que eu gosto? É, trouxe. Ah, tá bom, então. Tá bom. Depois eu mostrei mais. Aqui, aí, jantinha dele. Tem café quente na garrafa. Tá bom, né, lindo? Tá bom. Chega de expor sua imagem linda, né? Então chegou a hora de finalizar esse vídeo. E agora a princesa vai pro burraio. Porque eu vou lavar prato. E agora eu vou lavar pratei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.